Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal Estamos começando mais um vlog por aqui Já 1h40 da tarde De uma quarta-feira Hoje não segui nada, nada, nada da minha rotina Acordei um pouco mais tarde Mas ainda cedo, acordei 6h e pouco da manhã Mas já fui direto a editar o vlog que saia no canal hoje Inclusive ficou um vlogão de 40 minutos Se você gosta de colocar um vlog aí E fazer as coisinhas da casa de vocês Esse vlog tá perfeito pra isso E nele eu conto como que eu comecei na minha vida saudável Então contei a história e se eu sempre fui seguir essa vida Ou se teve um começo Enfim E eu tive dentista hoje também Assim que eu terminei de editar o vlog já corri pra dentista Pra eu não me atrasar, mas me atrasei Mas ela também se atrasou, então ficou tudo certo Ela tava ainda terminando a paciente quando eu cheguei Então foi ótimo Porque não deixei ninguém esperando Se tem coisa que eu odeio É atrasar E pra mim assim, atrasar é 2, 3 minutos É atraso Então eu não gosto mesmo E o vídeo tem uma hora e quarenta que tá no ar E aparentemente vocês gostam desse tema e de vídeos longos Então já aproveitem e deixem aqui nos comentários Se vocês gostam de vlogão, de vlog bastante coisa Ou se vocês preferem vídeos menores ou se gostam um pouquinho de cada coisa E aí, como minha manhã foi super corrida Eu não fiz nada aqui em casa Que eu deveria ter feito cedo Eu não arrumei nem a cama Então eu vou começar por isso Já vou arrumar logo a cama aqui Vou trocar essa roupa que eu estou vestida Coloquei a roupa mais rápida Que eu achei aqui hoje de manhã Pra sair Então eu tô com uma papetezinha Que é de uma loja chamada Somos 3 Ela só tem loja online Calça jeans Ceia E blusinha Reiner Jeans e básica Pra mim não tem erro Agora essa blusa Ela é muito quente Eu só usei porque eu ia pro consultório E tem ar-condicionado Então eu sabia que eu não ia morrer de calor Mas ela é impossível Eu usava muito, muito, muito em São Paulo Aqui em Salvador é impossível usar essa blusa Se não for em ocasiões realmente pra ficar no ar-condicionado o dia todo Cama Ficou bagunçada Então eu vou abrir aqui a janela Deixar entrar uma luz Neste quarto O dia está lindo Olha só isso E vou arrumar essa cama Vocês piscaram o olho Cama arrumada E já troquei de roupa Coloquei um barizinho E shorts Roupa bem, bem, bem fresquinha Pra ficar em casa E eu mantive as mesmas lojas Barizinho da Rena Shorts Ceia De moletom Com bolsinho assim Que eu adoro Agora cozinha Pratos do café da manhã ainda estão aqui na pia Preciso guardar E a única coisa que eu fiz Foi já limpar a lava louças e já colocar o que precisava aqui dentro Então já vou aproveitar pra colocar essas coisas aqui Já aqui dentro também Já fiz aqui no canal um vídeo só sobre a lava louças Então se vocês quiserem dar uma olhadinha e saber o que é que eu penso Só pesquisar aqui no canal Que acha muito fácil Mas pra mim A melhor vantagem O melhor ponto positivo mesmo dela É simplesmente não precisar ficar com louça na pia acumulada E nem lavar na hora Então assim Aqui em 3 minutos Eu resolvi a pia que tava com aqueles pratinhos Não era muita coisa Também levaria 5, 6, 10 no máximo Minutos pra lavar Com certeza Mas eu não precisei lavar Só precisei pegar daqui Colocar ali Fica tudo ali bonitinho Sem ficar com a pia cheia E ela ali fazendo o trabalho dela Então esse pra mim Sem sobra de dúvidas É o ponto que eu mais gosto Da lava louça Porque a gente consegue manter a pia sempre em hora Delícia de pratinho Carne moída Arroz Lentilha E salada Que sério Poucas saladas pra mim São melhores do que alface, tomate, cebola roxa E temperinho Sal, pimenta do reino Azeite Delícia, delícia Agora são 4h20 Já troquei de roupa de novo Coloquei uma roupa de treino Pra eu descer ali e fazer o meu treininho do dia E enquanto eu tiver na esteira Depois de malhar Eu vou editar um vídeo pro Instagram E roupas de treino Esse short Eu tenho o top dele também Mas não tô usando agora É da Vant V-A-N-C-C-I É uma loja que só tem Só tem loja online E eu apareci no vlog Retrasado, eu acho Com um conjuntinho beige E algumas pessoas perguntaram É dessa mesma marca Eu gosto muito da forma como As roupinhas vestem Não tem aquela costura Que é assim na frente, sabe Tem bolso E essa regatinha Que tem um top Embaixo Não tô usando top Ela não tem um top Na verdade Ela tem um forro aqui Que eu não sinto a necessidade De usar Outro top Por baixo Ela é da LAS Eu acho Ela é bem Bonitinha Ela é assim Nadador Tem um recortezinho aqui Da essa acenturada Eu gosto bastante dela também Agora O que eu vou fazer aqui Antes de descer É colocar roupas brancas Na máquina Pra lavar E Colocar a minha tábua Ali de molho Também na água sanitária Que no vlog Que saiu hoje no canal Ela aparece E tá manchadinha assim Uma pessoa deu a sugestão De limpar com água sanitária Então eu vou fazer Essas duas coisas agora E desço Pra treinar E aí volto E aí a máquina Já vai estar finalizando A tábua Já tira do molho Enfim Ó Eu vou colocar agora Na máquina As roupas brancas E tem um vestido meu Que tem um tecido Um pouco mais delicado Mas não o suficiente Pra precisar lavar a mão E aí eu gosto De usar esses saquinhos Ó Que protege a roupa Lava normalmente E não corre risco Da roupa esgaçar Dentro da máquina Pra lavar roupas brancas Tô colocando aqui Na máquina agora Eu gosto de usar Sabão líquido De coco Eu comprei Eu comprei no mercado Até o hipoalergênico Da Ariel Pra testar Eu gosto desses Sabões assim Mais suaves Eu acho de coco Mais neutrinho Então pra roupa branca Eu gosto E sabão de coco E sabão de coco É bom pra tirar Amarelado Né Das coisas Então vou colocar aqui Vênish De roupas brancas E vou colocar No campo Da pré-lavagem Pra que ele fique Aqui de molho Com esse produto Não vou colocar Amaciante Amaciante Eu acabo usando Muito pouco E aqui na programação E aqui na programação da máquina Eu coloquei Lavagem diária Coloquei pra ter A pré-lavagem Só que a centrifugação Ao invés de deixar No máximo Que é R$1.400 Eu deixei só em R$400 Pra que A roupa não rode Muito Dentro da Da máquina E corra risco De estragar Vamos agora Pra função Aqui da tábua Peguei um pirex Que cabe A tábua Perfeitamente Aqui dentro Só pra ela não ficar Solta por aqui Vou colocar Papel Toalha Aqui embaixo E vou Molhar Com água sanitária Agora eu vou Colocar Papel Toalha Aqui em cima Também E também Vou molhar Com água sanitária Agora Diz pra deixar Aqui por pelo menos Uns 15 minutos Depois de lavar Normalmente Vai ficar pelo menos Uma hora aqui Porque eu vou descer Agora pra academia Acabei de subir Com a máquina Em um minuto Aqui pra apitar No tempo certinho E eu tô olhando Aqui a tábua Eu acho que Deu muito certo Eu já mostro pra vocês Eu vou logo Tirar aqui A roupa do varal Porque eu vou precisar De espaço Pra estender o que Lavamos agora Tentei filmar Um exercício Pra vocês Achei que tava Filmando Quando acabou E era a última série Do último exercício Que eu não tinha filmado Nada Eu morta Vi que não tinha filmado Eu não tinha nem forças Pra fazer mais uma série Só pra gravar Aí Filmei depois Na esteira Mas eu comentei com vocês Que eu tô fazendo Consultoria online E tem sido muito bom Eu fazia em São Paulo Fiz até Uns meses antes De mudar Acho que Um mês antes Da mudança Eu parei Porque eu não tava conseguindo Ir com uma frequência Muito certinha Pra academia Quando dava Pra eu fazer exercício Eu acabava indo correr E tava assim Bem Sem uma rotina Muito certa De musculação Todos os dias E aí eu acabei Encerrando E agora Eu fechei com uma pessoa Que mora aqui em Salvador E atende Obviamente Todo o Brasil Todo o mundo Máquina E aí Eu tô gostando Bastante Tô assinando Primeiros dias Ainda Essa semana Vai ser a primeira Compotinha Que eu vou fazer E aí depois Eu indico Pra vocês Caso vocês tenham Interesse Não é parceria Acho que é válido Ressaltar isso Mas mesmo se fosse Eu só indicaria Aquilo que eu realmente Consumo Pronto Roupinhas brancas No varal E agora Olhem Vou até ligar a luz Aqui Já dá pra ver Bem Olhem Isso Só com o papel Eu já tô achando Que mudou Bastante Agora eu vou tirar Aqui Eu queria pegar Nesse papel Cheio de água Sanitária Ainda tá com Umas manchinhas Aqui Amareladas Desse lado Ficou assim Talvez o papel Não tenha Ficado em contato Com tudo Deixa eu lavar De fato Desse lado Não saiu 100% Mas eu vou pegar Aqui Esse papel Vou colocar Aqui de novo Não queria Tocar nisso Aqui Mas já era Vou deixar Aqui mais Uns minutos Eu já achei Que limpou Bastante Essa tábua Ela saia Limpíssima Da lava-louças A primeira vez Que eu coloquei Ela dentro Da lava-louças Ela saiu Parecendo Nova Sem brincadeira Mas agora Que eu tô me recordando Que eu usava Um outro sabão Um tabletinho Pode ser isso Eu vou Vou providenciar Depois Voltar pra Esse sabão Porque eu tô achando Que esse empol Que eu tô usando Não tá muito legal E aí eu vou ver Se por acaso É isso Mas eu cortava Cenoura Abóbora A tábua Ficava laranja Eu botava na lava-louças E saia Impecado Mas gostei aí Dessa dica Da água sanitária Deixar mais um Tempinho aí Acabei de preparar O lanchinho da tarde Ó que lindo Eu amo esse ângulo Aqui pra tirar Fotos de comida Ficou Hoje eu desenformei Coloquei aqui no prato Já tá Escurecendo Por isso que ficou escuro aqui E se você não sabe Fazer isso É porque você não viu O vlog de ontem Então já corre O último vídeo Que saiu aqui no canal É um bolinho de banana De microondas Com caldinha de whey Vou tirar aqui agora A tábua Que ainda tá aqui Com papel E quero encher aqui também A minha embalagem De lesoforme O que eu peguei Pra mostrar ali No Instagram E aí eu já vou aproveitar Pra encher E eu tava ali Sentada Lendo os comentários Do Do último vídeo Olha gente Tava aqui amarelo Tá vendo Saiu tudo Realmente Acho que ele não ficou Tanto contato Com a que boa Com a água sanitária Né Olha Vou tentar colocar aqui do lado Uma foto do antes Gostei dessa dica Viu Aprovadíssimo Quero encher aqui também O vênish Vou aproveitar Pra fazer isso agora Mas sim O que eu estava dizendo Eu já lavei ali a tábua Eu botei pra Escorrer Pra tirar o cheiro De água sanitária Mas sim Eu tava lendo ali Os comentários Do Do vídeo E respondendo no direct Essa mensagem Tava no direct Mas eu já vi isso Aparecer aqui nos comentários Do YouTube também Falando sobre Comentários perguntando Por que que Matheus Não tem aparecido Nos vídeos E basicamente Porque aqui Ele fica muito menos Tempo em casa Do que ele ficava Em São Paulo Na nossa rotina De lá Agora por exemplo São 7h25 já Ele ainda não chegou Então Quando ele chegar A última coisa Que eu vou fazer E vou lembrar De fazer É gravá-lo Então eu não tenho Acaba que Logo na parte da noite Eu já encerrei De gravar Já não tô mais Fazendo isso E por isso Que ele não Não aparece Não tem aparecido Mas Já estava nos meus planos Inclusive Eu nem falei com ele Nem sei se ele vai topar Mas Sexta-feira A gente vai viajar Então a gente vai ficar Um tempo no carro É bem pertinho Aqui do lado Mas é uma viagem Não deixa de ser Uma viagenzinha E eu quero gravar A gente respondendo Perguntinhas Então já aproveitem Este vídeo aqui Que vocês estão assistindo Ah não Esquece Esse vídeo vai sair na sexta E a gente já vai estar viajando Mas eu vou deixar Uma caixinha de perguntas Lá no Instagram Mas de qualquer forma Deixem perguntas aí Que vocês queiram Que a gente responda Em outras ocasiões Eu responderei Mas Pra esse vídeo de sexta Especificamente Que eu vou gravar na sexta Né Vocês só vão assistir Semana que vem E eu vou Responder algumas perguntas Coloquei aqui O lisoforme Agora eu vou colocar O vênish Aqui nessa embalagem Aqui é Desci ali agora Rapidinho Pra pegar uma encomenda Que chegou Que eu estava ansiosa É Nada de mais Assim Mas Eu tenho Esta câmera aqui É quase uma relíquia Eu tenho ela Desde 2011 Quando eu viajei Para os Estados Unidos Eu comprei E ela é uma câmera Com 16 megapixels Ou seja A qualidade da imagem É muito boa Eu lembro que Na viagem que eu fiz Para o Canadá Para o Canadá Em 2013 2014 Eu viajei com uma amiga minha Eu nem sonhava Em ter um canal Mas o sonho Já estava ali A gente gravou Muita coisa Dessa viagem E foi tudo E foi tudo com essa camerazinha Ou a minha Ou a dela Na época Eu acho que ela Tinha uma também E Amei Olha como ela é pequenininha Em comparação com o meu celular Meu celular é um 13 Não é o plus Olha isso Enfim Daí Se ela realmente for boa Eu posso aproveitar Aqui para Para o canal Enfim Mais uma câmera Não deixa de ser uma câmera Não deixa de ser uma Sony E aí eu estava sem o carregador Eu perdi tanto o carregador Quanto o cartão de memória E aí Se o carregador funcionar Carregar a bateria Aí eu vou atrás do cartão de memória Que é o mesmo Dessa câmera que eu estou gravando Aí para vocês Só que eu estou com medo Dessa bateria já ter Estragado Aí eu vou ter que ir atrás Da bateria Enfim Olha o carregador Deu certo Colocar na tomada Essa tomada aqui Tem que ir atrás de um adaptador Coloquei aqui para carregar A luz ligou Vamos ver Se a bateria vai carregar Vou deixar carregando ali Por algumas horas Até porque tem Pelo menos 10 anos Que essa câmera está desligada 10 não 9 anos 8 anos mais ou menos Com certeza nos 8 anos Ela está Desligada Agora olhem a diferença Do tamanho Das camerinhas Aqui eu estou gravando E ela aqui embaixo Nossa Se for de boa Assim Se eu gravar A imagem estiver legal Ela vai ser minha câmera de vlogs Bom dia galera Bom dia Quinta-feira Para mim Praticamente sextou Porque amanhã de manhã A gente vai viajar Vamos passar o final de semana Na praia E agora são 7h56 Voltei do Beach Tennis Acabei não Não aparecendo aqui Antes de sair de casa Mas é aquela mesma Rotininha de sempre Estou inclusive aqui ainda Cheia de areia Tomei meu super coffee Saí Fui para o Beach Tennis Tomei café Pão com ovo De todo dia Vou deixar aparecendo aqui Para vocês É o mesmo de sempre E agora eu vou esvaziar Aqui a lava louças E guardar a louça suja na máquina Também é aquela mesma rotininha Que vocês já conhecem Coloquei ontem a tábua Na máquina de lavar louças Só para tirar bem o cheiro Da água sanitária E eu estou impressionada Como limpou Ainda tem Umas manchinhas aqui Que se eu tivesse Caprichado mais Ou deixado até um pouco mais tempo Com certeza sairia Mas olha Dica aprovadíssima E a panela de pressão Que no último vídeo Muita gente Falou Nossa como está escuro E deu sugestões também De como limpar Está aqui ó Limpinha Dava para ter caprichado mais Para ficar ainda mais branquinha Mas Está ótimo Só com bombril E detergente Coloquei ali Já as coisas na máquina Lavei o que estava aqui na pia Já guardei algumas coisas ali também E outras Vou guardar agora E eu já vou Tomar banho Principalmente para tirar Essa areia E daqui a pouco Eu quero sair Para ir ao mercado Comprar umas coisinhas ali Que estão faltando E à tarde Vou sair para fazer minhas unhas E Quinta-feira Ou melhor Sexta-feira É o dia que a gente recebe A diarista aqui Para fazer faxina E na quinta Eu gosto de Preparar a casa Para recebê-la Então assim Gosto de olhar Se o aspirador Está limpo Para que ela possa usar No dia seguinte Quero lavar Ali agora os tapetes Eu percebi que Acumulei por três semanas Os tapetes dos banheiros E aí eu quero lavar Para amanhã ela poder trocar A toalha de banho também Eu tirei na semana passada Acabei não lavando No mesmo dia Também quero lavar hoje Então Vou dar essa organizada Aqui Para que Esteja tudo certinho amanhã Na hora de ir embora Ela já lava Os panos de limpeza Que ela usou Então isso facilita muito Porque não é uma coisa Que eu preciso me preocupar Então ela já lava tudo Já deixa ele secando Já separei os panos Para eu poder lavar Já vou colocar na máquina Estava esperando Estava esperando Só a máquina de lavar a louça Terminar de dar um enxáguezinho Sempre que eu coloco Louça na máquina Eu ligo Essa é a função Chamar água spray Só para soltar um pouco De água quente É o semelhante A pegar um prato Para colocar na pia E passar uma água Jogar Sei lá Vai colocar um pouquinho Na pia Enche de água Para amolecer um pouco O resto de comida Então eu sempre faço isso Quando eu coloco os pratos E aí agora Eu já vou colocar Os panos na máquina Vamos para os pratos Sabão líquido E eu quero comprar Depois um sabão líquido Simples Um pouco mais em conta Para eu poder usar Nesse tipo de roupa De peça Então não tem necessidade De eu usar esse aqui Para lavar pano de chão Mas como eu estou com Bastante sabão líquido Ariel Eu também não vou sair Comprando o estoque De sabão Para Ficar com um monte de coisa Daí vou colocar Esse tira mancha Para roupas coloridas Que é bem semelhante Ao Downy Mas ele é bem baratinho Acho que esse potinho De 500ml Me custou 4,99 Alguma coisa assim Ontem eu liguei A máquina E ela funcionou Ai O que é bem? Ou telle você Não Urbanize O que é isso? Fui ali rapidíssimo ao mercado Comprar umas coisas que eu vou cozinhar agora Vou aproveitar pra fazer pro meu almoço E aí eu ensino aqui pra vocês E compartilho lá no Instagram também E aí o que é que eu comprei? Comprei salame pra levar pra viagem Comer lá em algum momento de tarde, à noite, com um vinhãozinho Comprei pães rústicos Esse pão que vende aqui no Hiper Ideal Que é o mercado que tem aqui em Salvador É muito gostoso Então ele é... Lembra um pão italiano assim? Daí eu comprei pra gente comer lá também de Tira Gosto Comprei esse frango aqui que é zero saudável Empanado Ele é a coxinha de frango mesmo empanada Não é nugget Então é menos pior do que nugget Mas o empanado não deixa de ser ruim, né? Então é realmente assim pra muito, muito de vez em quando Mas assim deu vontade de comer E aí comprei Comprei uma barrinha de... Um waferzinho assim Com proteína E uma bananinha zero açúcar Porque eu vou pro salão mais tarde E aí vai ser no horário do meu lunch Daí o que eu vou fazer agora Envolve isso aqui Beterraba Alho Cenoura Cebola E tomates Quero preparar um bolinho de tomate Bem gostoso E foi isso que eu comprei Agora são 10h38 Eu já vou preparar aqui o molho Porque ele com certeza vai ficar no forno Por pelo menos uma hora Então o tempo que ele ficar pronto Eu já consigo aproveitar pro meu almoço O que é que nós vamos fazer aqui Vou cortar todos esses tomates Essas duas cenouras Uma beterraba Duas cebolas roxas E uma cabeça de alho Vou espalhar aqui por essa assadeira E a gente vai levar pra assar Por bastante tempo Até tudo ficar bem molinho E aí depois a gente vai bater tudo no liquidificador E vai virar um belo de um molho vermelho Vou começar cortando tudo aqui agora E vou mostrando pra vocês aí o passo a passo Ó, a gente tá aqui A bandejona de legumes Inclusive isso aqui assando E já comendo Fica uma delícia também, obviamente Mas aqui a gente vai colocar no forno Por pelo menos uma hora Talvez fique um pouquinho mais Depois a gente bate tudo no liquidificador Daí a gente vai fazer um molhinho vermelho Bem gostoso Aqui tem o que eu mostrei pra vocês Aqueles tomates Duas cenouras Duas cebolas roxas Uma cabeça de alho Que tá aqui no meio E uma beterraba Temperei com sal Pimenta do reino E azeite Só isso Agora bora pro fogo Legumes continuam aqui Assando Agora são 12 e... 12? Não dá pra ver aqui 12 e 13 Eu coloquei 11 e meia no forno Coloquei o tambor da máquina pra lavar também Porque eu tinha lavado os tapetes E agora eu vou lavar as roupas... As toalhas de banho da semana passada Então sempre que eu lavo tapete Pano de chão Coisas desse tipo na máquina Eu... Eu gosto de lavar o tambor E pra lavar o tambor Eu só clico aqui nessa função E não coloco a produto nenhum Sigo a orientação da própria máquina Meu almoço Aqui acabou que ainda não Bati ali o molho Então eu improvisei o molhinho aqui pra esse macarrão Que é com extrato de tomate Já mostrei pra vocês em alguns vídeos Basicamente refoguei a cebola roxa Que tava cortada assim em tirinhas Com azeite Acrescentei uma colherzinha Rasa de extrato de tomate Juntei o macarrão Coloquei um pouco da água do cozimento Aí ele fica assim Esse macarrão vermelhinho Fiz duas coxinhas do frango Que eu comprei E alface e tomate Peguei aqui o processador E agora eu vou bater Os legumes que estão aqui E coloquei um pouco de água aqui Pra ferver Caso precise de alguma coisa Pra amolecer um pouco mais Eu acrescento a água Eu achei que o processador Não tava triturando direito E aí eu resolvi trazer aqui Pro liquidificador E achei muito melhor Então se você não tem processador em casa Não tem problema E se você tem Eu já iria direto aqui pro liquidificador Fui fazer minhas unhas Olha Que linda E eu saí correndo Deixei a louça suja Então já vou lavar E já coloquei roupa De treino Pra eu poder Fazer a minha musculação Do dia E dar check aí No treininho E dar check aí E aí E aí Tchau Tava ficando com fome, resolvi comer antes de ir pra academia, agora eu preciso dar uns minutinhos antes de descer E aí vou esperar um pouco aqui, olha como o céu não tá dessa cor aqui não, parece um azul Windows Mas o céu tá cinza, escurecendo já Então enquanto eu espero dar um tempinho aqui pra descer, até porque agora são seis e meia, a academia deve tá um pouquinho cheia Antes de descer eu já vou começar a arrumar minha mala aqui, é um final de semana só, pouca coisa, mas gosto de levar tudo certinho Então vou organizar aqui agora e já mostro pra vocês o que eu separei Eu com certeza já mostrei em alguns outros vídeos aqui do canal, eu arrumando minha mala Mas eu acho sempre válido dar dicas, porque particularmente eu acho que à medida que o tempo tem passado eu tenho evoluído bem Tenho montado malas realmente só como necessário E aí a primeira dica de todas é olhar a previsão do tempo Então eu estou indo para a praia de Guarajuba, que é a praia aqui do litoral norte E sexta, sábado e domingo teremos previsão de sol o dia todo, é isso que queremos, amém Daí, como que eu separo aqui, como é que eu penso? Eu vou sexta-feira, a gente vai amanhã pela manhã, então a gente já vai, eu pelo menos penso, né, que eu já vou com a roupa de ficar lá durante o dia Então já vou preparada se a gente parar numa praia, mas também quero estar preparada caso a gente decida parar em um restaurantezinho Então eu sempre escolho uma roupa assim que se adeque, né, em possíveis situações Então peguei aqui uma calça com o maior, que eu posso ficar tanto com a calça e o maior Mas também botei uma t-shirt aqui por cima pra eu vestir e compor aí essa roupa Daí eu separei três conjuntinhos de praia, de sexta, de sábado e de domingo Então todos eles com uma parte de baixo, uma parte de cima e o biquíni Que eu posso ficar, né, assim, só com o short e o biquíni, por exemplo Mas eu tenho uma blusa também se eu quiser vestir, se for pra entrar no restaurante, coisas desse dia Daí, além das roupas, né, pra cada dia, eu também separei quatro roupinhas pra esses três dias De situações aí diversas Quais são elas? Se eu quiser uma roupa, por exemplo Cheguei da praia, vou tomar banho, quero aquela roupa fresquinha, sabe que Sabe aquela sensação boa de você voltar da praia e vestir uma roupa bem fresca Pra ficar em casa, tranquila Botei uma roupinha dessa Que também é uma roupa que se precisar sair, ah, vamos ali tomar um sorvete, vamos passear ali na pracinha e tal Dá pra eu ficar com ela Daí coloquei uma roupa se eu for sair de noite na sexta, uma roupa se eu for sair de noite no sábado E no domingo, quando a gente sair de lá, a gente vai pra um show, um ensaio de verão que tá tendo aqui Então também já botei uma roupa pensando nessa ocasião E é basicamente isso, então eu tenho aqui um, dois, três, sete lookinhos Separados Pra esses três dias E aí agora é só guardar na mala Outras dicas pra deixar aqui com vocês Que são Primeiro Esses organizadores aqui de malas Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, se eu não me engano Pré uma viagem aí que eu vim fazer E chegou no mesmo dia, assim, foi bem rápido Então eu só coloquei organizadores de mala O que apareceu com a entrega mais rápida foi o que eu comprei Então vem alguns tamanhos Tem um tamanho ainda maior que esse E tem outros dois saquinhos menores Então esse tipo de organizador de mala ajuda bastante E esses saquinhos, assim, também É o que vem com roupa, às vezes Esse aqui é da Insider Porque facilita muito na organização da mala Então, por exemplo Aqui eu coloquei os meus dois looks de praia De sábado e de domingo E aproveitei pra colocar os biquinis aqui dentro também Digamos que eu fosse fazer uma viagem de mais dias Eu priorizaria colocar aqui só as roupas E pegaria os biquinis e colocaria um saquinho como esse Então eu sei que quando eu abrir a mala lá Amanhã eu vou pegar No sábado eu vou pegar um conjuntinho No domingo eu vou pegar o outro Esse outro aqui eu coloquei as roupas casuais Então estão todos aqui Os quatro looks que eu pensei E eu pensei a maioria em peça única Então tem um macaquinho, dois vestidos E um conjunto de calça com camiseta Então também facilita ser peça única Porque eu só pego a roupa lá e visto Aqui eu tô levando um lookinho de treino Quem sabe E essa roupa aqui já tá separada Que é a que eu vou vestida Então deixo essa dica aí dos saquinhos organizadores também E a segunda dica é Levar também um saco vazio Pra trazer roupa suja Mais uma dica aí Pra coisas pra colocar na mala Que ajuda muito em viagens Um mini ferro de passar Esse aqui Eu sempre Levo Salvo exceções Se eu já sei que o lugar que eu vou tem ferro Aí obviamente eu não levo Mas no geral Esse ferrinho sempre tá dentro da minha mala Ele já salvou muito Inclusive ele fica bem pequenininho Eu aperto aqui e ele abaixa Então ele é bem compacto Não ocupa muito espaço na mala E ele é bivolt Então ajuda muito Cheguei da academia Enrolei até quando pude Até não puder mais E agora Cheguei aqui Vou fazer um jantarzinho pra gente Com o molho Que eu preparei mais cedo Aí eu tô colocando aqui um macarrão pra cozinhar Máquina tá terminando de bater Uma bolsa que eu botei aí dentro Uma bolsa de praia Quando eu colocar o macarrão ali na água Eu venho aqui pro molho Pra esquentar ele na panela Colocar umas conchas Da água do macarrão E tô pensando se eu coloco um creminho de leite também E deixo o molho mais cremoso Eu acho que eu vou fazer isso Gravando pro Instagram Enquanto eu gravo aqui pra vocês também A panela de macarrão tá aqui A panela de água na verdade tá ervendo Vou colocar o macarrão agora Faltam dois minutos pra o macarrão finalizar aqui o cozimento Na verdade eu coloquei dois minutos a menos Ele cozinha, fica al dente em 12 minutos Eu coloquei 10 só aqui Pra que ele termine de cozinhar junto com o molho E ó como o molho tá lindo Bem vermelhinho E ó como o molho tá lindo O cheiro disso aqui tá Incrivelmente bom O resultado do macarrão Eu fiz com esse farfale Que chama né Que é um lacinho Bem fofinho E tá gostoso Tá aprovado meu bem? Aprovado Ó pra quem tava sentindo falta de Matheus Tô de volta Nunca foi pra voltar Tá de volta nas câmeras? Eu tô de volta nas câmeras E por que você tá sumido? Eu tenho trabalhado muito Tem sido um mês muito intenso E por que em São Paulo você aparecia e aqui você não aparece? Não sei Na verdade eu não acho que tenha a ver com o lugar Ou a carga de trabalho Porque lá também eu trabalhava muito Na verdade não tem a ver com o lugar nem com o trabalho Tem a ver com o último mês Só foi um mês mais difícil Então você vai dar mais as caras aqui né E vai aparecer mais Se vocês quiserem Acabei de ganhar um presente Eu já sei o que que é Estava ansiosíssima Pra chegar A ASMR Nossa Ai que lindo Olha isso Ai eu amei Olha Acabei de ligar a lava louças E hoje A cozinha não vai dormir Sempre sendo organizada E tá tudo bem Já são 10h20 O relógio está descarregando Inclusive Já passou muito Da minha hora de deitar E eu ainda estou de roupa de academia Agora com o meu copinho Garrafa De 1 litro e 200 Que vocês vão ver muito por aqui Ele É desse modelo Que tá bem famoso Pelo Stanley Não sei qual marca Surgiu primeiro Mas a marca desse aqui É Simple Modern Essa aqui Ele também não é baratinho Assim como o da Stanley E eu comprei Comprei não Matheus comprou Pra mim na Amazon E eu amei E um dos motivos De eu ter escolhido Esse aqui E não o da Stanley Foi porque Um O que eu queria da Stanley A cor que eu queria Estava sempre esgotada Que era o Off-white O bege E esse aqui E esse aqui Eu achei ele Com um pagadinho Assim minimalista Adorei Peguei nessa cor Que chama Almond Amêndoas Então ele É um bege Assim A comparação Dele do lado De uma coisa branca Ele tem um tonzinho Assim Bege E Diferente Do da Stanley Quando Ele tá sem O canudo Vou testar Testar aqui Ao vivo Pra vocês Ele não Vira Isso Eu achei Um ponto positivo Também Então era isso Pro vlog de hoje Vou encerrar Por aqui Preciso muito Tomar banho Então eu já vou Pra academia ainda E deitar Quero conseguir Ir pra academia Amanhã de manhã Vamos ver Se vai dar certo Também tem que Editar a vida A gente vai viajar Muitas coisas Pra fazer E era isso Então clica no joinha Se você gostou Comenta muito 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 aqui embaixo O que você achou Se inscreve no canal Pra não perder Mais nenhum vídeo E me segue no Instagram Pra acompanhar Tudo por aqui Em Tempo Real Eu vejo vocês Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau